Como é lindo te adorar, ó Pai Como era maravilhoso pertencer ao Senhor Levanta suas mãos para os céus E continue exaltando o nome dEle que é poderoso Ô Senhor Jesus, como é lindo te adorar Peça pra Jesus olhar para você, meu irmão, neste momento Ele sonda o teu coração Ele esquadrinha os teus pensamentos Antes mesmo de você pedir O Senhor Deus, Ele já sabe o que você precisa Ô, então vem pra perto, meu irmão Olha pra mim, Senhor Nós precisamos de ouvir a tua voz E eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Aos seus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei Eu me humilharei Teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim Tuas vestes, Senhor Tuas vestes tocarei Na figueira subirei Na figueira subirei Olha pra mim Pois eu preciso Pois eu preciso Tuas vestes tocarei Na figueira Na figueira subirei Pois eu preciso Pois eu preciso Então Só eu sei do que eu preciso Eu preciso Eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Senhor Olha pra mim Olha pra mim Preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Pois eu preciso do teu olhar Olha pra mim 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 Preciso do teu olhar Olha pra mim E eu preciso do teu olhar Oh, aleluia Oh, aleluia Está olhando para você Para o teu coração Como é lindo te pertencer, oh Pai Oh, oh, oh Deixa ele cuidar de você, meu irmão Deixa ele cuidar da sua vida Por completo Oh, oh Vai abrir o seu coração a ele Cuida, 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 cuida Beba desta presença Beba desta presença Beba desta presença maravilhosa Deixa o Senhor Jesus Encher o teu coração, meu irmão Até transbordar Até transbordar Da tua vida, Pai Da tua glória Da tua presença Oh, oh Ele é lindo Ele é lindo, ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo, ele é lindo Oh, aleluia Oh, aleluia Busca Ele, busca Ele Oh, lindo, 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 lindo Diga pra Ele, Senhor, eu te adoro Tu és o Deus da minha vida, o dono da minha salvação E se Ele enxugará todas as suas lágrimas, meu irmão Rompe essa barreira, rompe essa barreira agora Você que já não conseguia mais orar, já não conseguia mais clamar Já não conseguia mais se expressar É o teu momento Oh, deixa Ele segurar as tuas mãos agora, deixa Ele te ajudar Vem pra perto Oh, algo grandioso vai acontecer agora É este momento, nesta hora É agora, meu irmão, é agora, minha irmã Vem como fogo o Espírito de Deus Oh, aleluia Santo, santo Digno de todo louvor Digno de toda adoração Seja engrandecido Oh, Deus da nossa vida Oh, aleluia É agora, entre nessa atmosfera espiritual Vai dando glória a Deus Diga aleluia Isso, fala pra Ele, Jesus Tu és o meu melhor Não existe mais de nada importante, meu Deus Que servir ao Senhor Oh, entrega o teu coração a Ele Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Vem mais, vem mais Vem mais, vem mais Você pode mais Abra o seu coração Levante suas mãos Oh, receba mais da vida de Deus Receba mais da força do Senhor Oh, reaviva o teu povo a Deus Reaviva a tua igreja Isso, isso Este tudo ficará marcado, meu irmão De grandes coisas que o Senhor Deus vai fazer no nosso meio Cinais Milagres e maravilhas O Deus que eu quero estar neste lugar Você não veio aqui para perder tempo Mas você veio aqui para se envolver com o Senhor Você veio aqui para se envolver com o Espírito Santo Prepare o caminho Prepare o teu coração Porque a mensagem que você receberá nesta reunião Pode transformar a tua vida por completo Mudar a história do teu casamento Oh, mudar a história da tua vida financeira Dos teus filhos, da tua família Oh, Jesus, Jesus, Jesus Lindo, 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 meu Deus Abre o seu coração, declara Eu farei o que for preciso E eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do que eu preciso E eu preciso E eu preciso do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Do teu olhar Eu farei Eu farei o que for preciso Para te ver Pois não posso deixar que sigas Sem me perceber Sem me perceber Não importa a multidão Só eu sei do teu olhar Só eu sei do que eu preciso Só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar 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 Olha Jesus Olha pra mim Senhor Olha pra mim Eu preciso do teu olhar Preciso do teu olhar E eu preciso do teu olhar E eu preciso do teu olhar E eu preciso do teu olhar Glória Glória a Deus